A bandeira nacional ocupará seu lugar no dispositivo. A bandeira nacional ocupará seu lugar no dispositivo. A bandeira nacional ocupará seu lugar no dispositivo. O estandarte da Liga da Defesa Nacional ocupará seu lugar no dispositivo. A bandeira nacional ocupará seu lugar no dispositivo. Com a destinação original de premiar os cidadãos nacionais que tenham se distinguido na difusão dos nossos valores cívicos, morais e patrióticos, é o que tenham prestado apoio às atividades da Liga da Defesa Nacional na difusão de seus valores. Em 27 de julho de 1999, se tornou a ordem do mérito cívico, hierarquizada nos graus oficial, comendador e grande oficial, e mantendo sua destinação original. Convidamos o excelentíssimo senhor general de Exército, Edson L. Pujol, comandante militar do Sul, a ocupar seu lugar no dispositivo. Convidamos o vice-presidente do Conselho Consultivo da Liga da Defesa Nacional no Rio Grande do Sul, comendador da Ordem do Mérito Cívico, com patriota Sandro Pires, a fazer a autórgada da comenda. A Liga da Defesa Nacional, de acordo com as normas instituídas na criação da Ordem do Mérito Cívico, impõe a comenda acompanhada do respectivo diploma, do grau oficial, ao excelentíssimo senhor comandante militar do Sul, general de Exército, Edson Leal Pujol. Ilustre general Pujol, em nome da Liga da Defesa Nacional, com muita honra, faço a imposição desta comenda, por motivos vários, dentre os quais a grande colaboração dos relevantes serviços prestados por vossa excelência à nossa Liga. E segundo, pelo grande perfil de homem, de cidadão, homem íntegro, homem grobo, que muito bem, muito honra este uniforme que enverga, uniforme do nosso Exército Brasileiro, que na realidade é o repositório da grande, da enorme massa da nossa resistência e da nossa continuidade moral. O Paranífa adotará a posição de respeito e o agraciado prestará a continência à bandeira nacional. O Paranífa e o agraciado retornarão aos seus lugares. A bandeira nacional ocupará seu lugar no dispositivo. O Paranífa e o agraciado retornarão aos seus lugares. O Paranífa e o agraciado retornarão aos seus lugares. O estandarte da Liga da Defesa Nacional ocupará seu lugar no dispositivo. A memória do Humberto Cívico foi criada em 16 de dezembro de 1965, data do centenário do nascimento do poeta Olavo Brás Martins dos Guimarães Pelac, um dos fundadores da Liga da Defesa Nacional, com a destinação original de premiar os cidadãos nacionais que tenham se distinguido na difusão dos nossos valores cívicos, morais e patrióticos, eu que tenho prestado apoio às atividades da Liga da Defesa Nacional na difusão de seus valores. Em 27 de julho de 1999, se tornou a Ordem do Humberto Cívico, hierarquizada nos graus oficial, comendador e grande oficial, e mantendo sua destinação original. Convidamos o Excelentíssimo Senhor General de Exército, Edson L. Fujol, comandante militar do Sul, a ocupar seu lugar no dispositivo. Convidamos o Vice-Presidente do Conselho Consultivo da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, comendador da Ordem do Humberto Cívico, com patriota Sandro Pires, a fazer a motória da comenda. A Liga da Defesa Nacional, de acordo com as normas instituídas à criação da Ordem do Humberto Cívico, e põe a comenda acompanhada do respectivo diploma, do grau oficial, ao Excelentíssimo Senhor Comandante Militar do Sul, General de Exército, Edson Leal Fujol. Ilustre General Fujol, em nome da Liga da Defesa Nacional, com muita honra, faça a imposição desta comenda, por motivos vários, dentre os quais, a grande colaboração dos relevantes serviços prestados por Vossa Excelência, à nossa Liga. E segundo, pelo grande perfil de homem, de cidadão, homem que eu estou. A metade do mérito cívico foi criada em 16 de dezembro de 1965, data do centenário de nascimento do poeta Olavo Brás Martírio de Maranhos de Laca, um dos fundadores da Liga da Defesa Nacional, com a destinação original, de premiados cidadãos nacionais, que tenham se distribuído na difusão dos nossos valores cívicos, morais e patrióticos, e ou que tenham prestado apoio às entidades da Liga da Defesa Nacional, na difusão dos seus valores. Em 27 de julho de 1999, se tornou a ordem do mérito cívico, hierarquizada nos graus de oficial, comendador e grande oficial, e mantendo sua destinação original. Convidamos, neste momento, A figura ilustre do Sr. Presidente da Liga da Defesa Nacional, oficial da Ordem do Mérito Cívico, o Marco Dandir Pinheiro, e o comendador da Ordem do Mérito Cívico, e ex-presidente da Liga da Defesa Nacional, o Dr. Júlio César Benítez Teixeira, a realizarem a imposição das comendas em relação aos seguintes agraciados. Grau de oficial. Comando rodoviário da Brigada Militar. É um grande apoio que esta fração da nossa gloriosa instituição de Polícia Militar tem apoiado em todos os anos a corrida de fogo simbólico em diversos municípios. Não só no seu destacamento de infrações interioradas, mas também nas cedências de viaturas para que possamos fazer as trilhas levando a chama votiva para diversos municípios. Um digno correspondente, um digno representante da imprensa local, o novo jornalista Diego Casagrande da Rocha, homem que defende valores liberais e patrióticos, na sua tarefa árdua de jornalismo. O ilustre coronel Luiz Fernandes Caminha Jorge é o compatriota que escreveu o livro do centenário da Liga da Defesa Nacional. Outro compatriota emérito, Sérgio Comar e Duarte Botar, digno representante da Marinha Brasileira e em especial do Corpo de Fusilês do Navai, é o vice-presidente da Liga e secretário há muito tempo integrando os nossos quadros. E tivemos, no dia 13, a entrega da mesma comenda no QG do Terceiro do Comando Militar do Sul ao general Pujol, comandante militar do Sul, uma vez que, por determinação superior, teve que se deslocar por três dias a partir de ontem, o que impediu que viesse nesta solenidade. Então, entendeu a Liga de fazer a entrega ao general Pujol, pessoalmente, no salão nobre da QG. Neste momento, solicito que todos, de pé, recebam a bandeira nacional que é marca importante na oferta da como serem cumpridas as comendas da Liga de Defesa Nacional. e uma bandeira. A bandeira nacional ocupará seu lugar no dispositivo. de Defesa Nacional. não Abertura O estandarte da Liga da Defesa Nacional ocupará seu lugar no dispositivo. A memória do Humberto Cívico foi criada em 16 de dezembro de 1965, data do centenário do nascimento do poeta Olavo Brás Martins dos Guimarães Pelaque, um dos fundadores da Liga da Defesa Nacional, com a destinação original de premiar os cidadãos nacionais que tenham se distinguido na difusão dos nossos valores cívicos, morais e patrióticos e o que tenham prestado apoio às atividades da Liga da Defesa Nacional na difusão de seus valores. Em 27 de julho de 1999, se tornou a Ordem do Humberto Cívico, hierarquizada nos graus oficial, comendador e grande oficial, e mantendo sua destinação original. Convidamos o Excelentíssimo Senhor General de Exército, Edson Elfo João, Comandante Militar do Sul, a ocupar seu lugar no dispositivo. Convidamos o Vice-Presidente do Conselho Consultivo da Liga da Defesa Nacional, do Rio Grande do Sul, comendador da Ordem do Humberto Cívico, compatriota Sandro Pires, a fazer a autória da comenda. A Liga da Defesa Nacional, de acordo com as normas instituídas à criação da Ordem do Humberto Cívico, impõe a comenda acompanhada do respectivo diploma, do grau oficial, ao Excelentíssimo Senhor Comandante Militar do Sul, General de Exército, Edson Leal Pujol. Ilustre General Pujol, em nome da Liga da Defesa Nacional, com muita honra, faço a imposição desta comenda, por motivos vários, dentre os quais a grande colaboração dos relevantes serviços prestados por Vossa Excelência à nossa Liga. E segundo, pelo grande perfil de homem, de cidadão, homem íntegro, homem probo, que muito bem, muito honra este uniforme que enverga, uniforme do nosso Exército Brasileiro, que na realidade é o repositório da grande, da enorme massa da nossa resistência e da nossa continuidade moral. Promoção da Ordem do Médio Cívico no grau de Comendador. Por indicação da Liga da Defesa Nacional e aprovação do Grão Mestre da Ordem, é promovido no Corpo de Graduados, no grau de Comendador da Ordem do Médio Cívico, o ilustre compatriota Jorge Luiz da Silva, queira tomar posição dos positivos. Tenho a honra de convidar o senhor vice-presidente da Liga da Defesa Nacional, grande oficial da Ordem do Médio Cívico, compatriota Álvaro Raul Cruz Carreira, a realizar a imposição da comenda. Onde do Médio Cívico, a consideração do Médio Cívico, a partir da Fimannia Cívico, adicipe da Ordem do Médio Cívico, osüssos, oce needle seja sempre mais necessário. Qualquer de Veja Nacional, comendo a Padeira Cívico, ohaila Cívico, o que tem mais deFimannia Cívico, Um abraço merecido. Promoção da Ordem do Mérito Cívico no Grau de Grande Oficial. Por indicação da Liga da Defesa Nacional e aprovação do Grão-Mestre da Ordem, é promovido, no Corpo de Graduado do Grau de Grande Oficial da Ordem do Mérito Cívico, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Construtivo da Liga da Defesa Nacional, com o Patriota Sandro Dorival Marques Pires, convidando neste momento o Conselheiro da Liga, Brigadeiro Paulo Roberto Ferro, ex-Presidente do Conselho Construtivo e da própria Liga Nacional e grande Oficial da Ordem do Mérito Cívico, a realizar a imposição da comenda. A Obrigado. Peço novamente para que, de pé, o auditório acompanhe a retirada da bandeira nacional. Viva a bandeira! Nesse momento, convidamos o presidente da Liga da Defesa Nacional, coronel do Exército, Marco Dangui, a fazer a entrega dos diplomas aos legionários que participaram das atividades da Semana da Pátria de 2017. Primeiro-tenente é de Jardim dos Santos Alves. Primeiro-tenente, Flávio Rubens Dornelis. Primeiro-tenente Jardim dos Santos Alves. Primeiro-tenente Flávio Rubens. Primeiro Tenente Hélio Souza Brunhas Obrigado Suboficial da Bahia do Brasil Adelmo Antônio Souza Primeiro Sargento Jorge Alfio Nunes Primeiro Sargento Albino Pass Segundo Sargento Onofre Ribeiro Geraldo Segundo Sargento Onofre Ribeiro Geraldo Segundo Sargento Onofre Ribeiro Geraldo Obrigado Parabéns para o Arteão Muito obrigado Desculpe, desculpe, desculpe Obrigado Obrigado Alvin Alvin Vino Pass Sargento Alfio Jorge Alfio Primeiro Sargento Jorge Segundo Sargento Edio Schneider Minha satisfação é de cumprimentar de novo o apesar de mais uma vez Terceiro Sargento José Luiz Alves Vieira Obrigado Obrigado pelo trabalho Parabéns Parabéns Aplausos Soldado Hamilton Gonzaga Filho Sra. Vilarzito Antunes Damaota Sr. Vilarzito Antunes Damaota Aplausos 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 Obrigado. Primeiro tenente, João Lázaro dos Santos Camargo. Senhorita Giovanna da Silva Alves. Eu só vou receber por lá da minha filha. Parabéns para lá. Obrigado. Manuel Álvaro Raul da Cruz Ferreira. O senhor também quer cumprimentar o senhor. Componentes da ativa da Brigada Militar. Nós sabemos que os componentes da ativa da Brigada Militar, alguns estão empenhados na operação golfinho ou empenhados na operação avante. Mas nós vamos chamá-los para dar honra a todos. Se tiverem alguém ou algum deles presentes, por favor, compareçam aqui a frente. Major João Silveira Cardoso. Primeiro tenente, Paulo Ricardo Marques Baillard. Primeiro tenente, Cíntia Alves Costa. Primeiro tenente, Nessi Salvador de Oliveira Marques. Primeiro tenente, Adão Jorge Oviedo dos Santos. Segundo sargento, Remy Nunes Doiger. Segundo sargento, Damião Itajar Gênes Mendonça. Soldado Edilson Heleno Holtz Bento. Soldado Priscila da Silva Jardim. Soldado Rodrigo da Silva Godoli. Soldado Dione Cristina Fuziger Siqueira. Soldado Aline Josiana dos Santos. Soldado Fábio Sabala de Aguiar. Soldado Thais Fucas Riella. Soldado Maicon Silva dos Santos. Soldado Davi Jonas de Souza Nascimento. Soldado Alain Alves Machado. Soldado Diego da Silva Rosa. Soldado Evaldo da Silva Santa. Colar eisa de novo. Senhor, licença do senhor. Eu gustaría, em nome da Liga da Defesa Nacional, cumprimentar, agradecer e parabenizar a todos que foram premiados aqui. Da Reserva Altiva, principalmente. Ele falou para o coronel comandante da Brigada Militar. nós da reserva representamos aquela continuidade, nós entregamos o bastão para quem está na ativa e esperamos que o serviço que nós fizemos lá para trás seja bem feito pelo pessoal que está com o bastão na mão que está na ativa agora mas eu particularmente gostaria de cumprimentar, Coronel Álvaro e se eu gostaria que o senhor transmite isso em nome da Liga os nossos policiais que estão cumprindo a sua missão e eu revelo particularmente a minha apreciação sobre isso, porque eu não sou gaúcho e tenho uma admiração profunda pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul admiração oriunda do trabalho dos brigadianos e da esta tradição da nossa Brigada Militar essa tradição de honra mesmo, de sentimento de cumprimento de missão, de um comprometimento com a sociedade e esses companheiros que não estão hoje presentes estão cumprindo essa missão e eu gostaria de ir especialmente a eles transmitir o nosso respeito e os nossos cumprimentos pela tarefa deles eu queria que o senhor será transmitido eu devo informar que todos esses combatentes eles fizeram parte da corrida do fogo simbólico no dia 18 de agosto do Bremio Náutico União até o Passo Municipal e posteriormente no dia 1º de setembro do Passo Municipal até o Monumento ao Expedicionário e outras tarefas que também através da Liga e da Legião Altiva nós os incumbimos será transmitido o seu reconhecimento Obrigado Muito obrigado Convido agora o Coronel Alvaro Raul Cruz Ferreira comandante da Legião Altiva a fazer a entrega da menção honrosa aos colaboradores da ciclo de palestra organizado pela Legião Altiva pelo aniversário da Brigada Militaria Eu solicito ao senhor Coronel Alvaro Raul Enquesa ex-comandante da Legião Altiva junto com o senhor para fazermos a entrega desses documentos aqui Nem todos estão presentes porque vários tem três capitais médicos que estão na operação do confio O Tenente-Coronal Marcos Vinícius Gonçalves No gabinete do Comando-Geral Que propiciou todo o ambiente Para que no dia 9 de novembro Nós fizéssemos o ciclo de palestras Ao Tenente-Coronel Paulo Leandro da Rosa Abral Chefe da PM1 Que fez brilhante exposição para todos nós Cumprimentos, muito obrigado E nós temos, acredito que não estejam presentes O Capitão Médico Alexandre Guimarães Escobar Que fez brilhante palestra E deu para a Legião Altiva Um livro da sua cepa Da sua labra Sobre saúde Se encontra Não está presente o Capitão Escobar Está na Operação Golfinho E o Capitão Médico Renan Desimão Cabral Também do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre Que fez para nós outros Uma brilhante explanação Sobre o novo Ambulatório da Corporação E falou também para nós Sobre A preservação Do Alzheimer E câncer de próstata Que Abrilhantou esse ambiente Em Essas palestras Agradeço aos senhores Muito obrigado Poder preocupar o lugar Vamos passar a medalha Bom Otórga da medalha Legionário de Orna A medalha Legionário de Orna Foi criada através da portaria 348 Do Estado-Maior da Brigada Militar Em 2008 Quando no comando da Legião Altiva Exerceu o comando da Legião Altiva O Coronel Waldir Vazenkesk Sendo entregue pela primeira vez em 2009 No dia dedicado aos brigadieros da Reserva Reformados Primeiro dia da semana da Brigada Militar E assim se mantém Em 2011 Foi transformada em decreto Para Com a finalidade de Agradecer e agraciar Aqueles Dedicados Aos brigadianos Que trabalharam na Reserva e na Reforma Para a manutenção Dos valores E dos princípios Da nossa corporação E aqueles Que por uma maneira ou outra Ligados a nós Colaboraram Apoiaram E estiveram sempre presentes Como bem diz o nosso comandante Sempre Ombriando Os mesmos ideais Assim Conforme a proposta Levada do comandante da Legião ao comandante-geral da Brigada Militar E esse é o governador do Estado A concessão da medalha Este ano Foi feito através do decreto 53-807 de 23 de novembro de 2017 Conferindo a medalha Conferindo a medalha Conferindo a medalha legionário de honra da Brigada Militar O governador do Estado do Rio Grande do Sul Usa das atribuições que lhe conferem o artigo 82 Inciso 5º E 19 da Constituição do Estado Tendo em vista o disposto no decreto 48-727 De 21 de dezembro de 2011 E considerando a proposta do comandante-geral da Brigada Militar Decreta É conferida a medalha legionário de honra da Brigada Militar As seguintes personalidades Receberam no aniversário da Brigada Militar Esta medalha O Sr. Hamilton Gonzaga Filho A Sra. Maria de Fátima Masson Neta do nosso patrono O Capitão Enio Rodrigues de Campos O 2º Tenente Saulo Camponês Frota Borges O 1º Sargento Jorge Alfeu Nunes E o 1º Sargento Albino Paz Na cerimônia de hoje Recebe a outorga da medalha legionário de honra Constante do mesmo decreto O suboficial da Marinha do Brasil Da reserva remunerada Adelmo Antônio Souza A quem convido A aparecer aqui à frente E também, com muita honra para nós Outorgaremos a medalha Ao estandarte da Liga da Defesa Nacional Falta sentido Avançar estandarte A Liga da Defesa Nacional Idealizada por Olavo Milagro E criada em 23 de setembro de 1916 Ainda por finalidade Vamos esquecer na opinião pública nacional Relevado o sentimento de patriotismo Que expressa em seu estágio contudo O princípio da independência De qualquer atleta político, religioso ou filosófico Partidada e promotora de eventos Que elevem e despertem os sentimentos de patriotismo Convido o comandante da Legião Altiva da Brigada Militar A fazer a entrega da medalha Legionário de Honra Pode bater O que é 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 Obrigado. Atenção, recepionários, em continência, a bandeira do Brasil, apresentar, arroz. Descansar, arroz. Recepionários, descansar. Retirada da bandeira do Brasil. Nesse momento, a bandeira do Brasil retira-se do recinto. Atenção, recepcionários, descansar. Recepcionários, descansar. Recepcionários, descansar. Amém. Convidamos o governante da legião e os recipiandários a retornarem aos seus lugares. Muito obrigado, por favor. Sentem-se. Estandarte. Queremos, em especial, agradecer a centenária banda da Brigada Militar que aqui se faz presente. A banda da Brigada Militar, desde 1912, tem sido a harmonia que faz vibrar corações e elevar nossas almas num momento solene como este. Faz lembrar o liame que liga o passado ao presente e ao futuro, projetando o nosso futuro. Ao senhor mestre da banda, aos componentes da centenária banda da Brigada Militar, que agora já é mais que centenária, 105 anos de existência, o nosso agradecimento pela boa vontade, pela presença, pelo esforço, pelo denoto e pelo muito que representa da Brigada Militar na sociedade. Sejam felizes, muito obrigado por honrar-nos e botar-nos para vocês.